Aí na segunda parte da reportagem com os pescadores, agricultores na feira do Pepe do Socorro em Macapá, no Amapá. Veja lá, vamos lá. Olha gente, os preços aqui, eles variam muito. Pescada, dourada, filhote, talmatar, pescadinho. Pois é, já pedimos pra limpar. Já era tempo, né meu amigo? Poxa vida! Aqui tá uma bagunça do caralho, olha aí como é que tá. Não pode chamar nome porque, poxa, realmente tá muito lixo, né? Muito lixo, gente, olha, muito lixo. Obrigado! Olha, aqui tem as frutas, verduras, legumes, limão, cheiro verde, tomate. Quanto é que tá o pacotinho de tomate aqui, vizinho? Posso levar um? Pago só ano que vem. Quanto é que tá o pacotinho aqui? A três. Tomate aumentou muito, né rapaz? Olha, aqui o tomate. Quer ver? Deixa eu te ajudar aqui. Qual é o teu nome? Aqui é a banca de quem? É a banca do? Jefferson. Jefferson. Qual é o dia que tu tá aqui na feira do PP do Socorro, Jeff? Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Até que hora? Até meio-dia. Tá, olha só gente, o tomate dele tá até, parece que bom de preço. Quanto é que tá o tomate aí? Três. O pacote tá três, cara. Tá três reais o tomate. E o limão tá quanto o pacote do limão? Tá dois. Olha, o pacote do limão tá dois, olha. E a cebola, tá quanto o pacote? Três também. Olha gente, e a cebola aqui dele tá... Três reais. Três reais. E o litro do tucupi tá quanto? O litro tá sete. Olha aí, é um litro. Mostra aí, meu jovem. Olha aí, o litro do tucupi tá sete. E o pacotinho da... Machixe tá quanto? Dois. Tá no tempo do machixe, meu jovem? É do terreno de vocês, Zé, ou não? É, terreno. Onde fica o terreno de vocês? Lá pro Ferreira. Ferreira Gomes, conheço. Pois é, já ouviu falar no programa Arte TV daqui de Macapá? Já, já, sou inscrito lá. Lá tem internet no teu celular? Tem? Tá aí contigo? Tá. Que vem entrar no YouTube, olha, a gente vai entrar no YouTube, vai ver o nosso Arte TV em Ferreira Gomes, em Paredão, em Porto Grande, no Tartarugalzinho e no Pracuba e também em Pedra Branca e Ferreira Gomes e Santana e também no Bailique. É, muito bem, olha, qual é os maiores problemas que vocês enfrentam aqui, a começar por essa limpeza que precisa com urgência aqui do canal do Pé Pé do Socorro, Arte TV? É, a gente vê que tem bastante lixo, né, o pessoal joga bastante lixo aí, o rio fica meio poluído, né, o mau cheiro, prejudica muito as pessoas aqui. Vocês têm dificuldades de trazer o produto de vocês lá de Ferreira Gomes pra cá, pra Macapá, Arte TV? Sim, com certeza, né? Quais são as maiores dificuldades? É, no transporte, demora muito pra chegar. É transporte próprio ou vocês vêm fornecido pela Prefeitura de Macapá ou pelo Estado do Amapá? Fornecido pela Prefeitura de São Mariano. Muito bem, então vai entrar no YouTube, a gente, olha, YouTube, canal YouTube Arte TV. Ó, isso aqui é a pimenta comínio, olha, pimenta comínio. Aqui tem pimenta comínio, colorau, pimenta comínio, colorau. Mostra qual é o açafrão. O açafrão é bom pra quê, meu jovem? Colocar no feijão, na carne. Olha, colocar no feijão, dá um sabor a mais, né? A batata aqui, olha, a batata dele, quanto? Dois reais também? Três reais. Olha o tanto, gente. Três reais. E a garrafinha de pimenta? Três reais. Bacana. Ele vem lá diretamente de Ferreira Gomes, né? Isso? É o jovem Jefferson. Jefferson. Valeu, Jefferson. Obrigado. Olha aqui, peixe, peixe. Muito peixe, gente. E, olha, esses... Quando foi feita a feira, o pessoal se cadastrou, né? Tem a associação, o sindicato e tal. Se cadastraram pra ficar dentro da feira. Muito bem. Aí, de lá pra cá, sempre aparece... Sempre tem, é normal, em qualquer profissão, em qualquer trabalho. O pessoal que aparece depois pra vir, pra ficar na feira. Então, esse pessoal aqui, eles... Uns são atravessadores, a menoria é pescadores. E o peixe, a maioria vem do bailique. É, olha só. Aí, ficaram de fora. Ficaram de fora. Ficaram de fora. Tem que esperar a vaga, caso abra. Aqui, a embarcação que vem lá do bailique. Deus me proteja. É uma... Uma desses dias, a gente vai combinar com eles para ir ao bailique. E isso aí que a gente pede, gente, que vocês estão vendo aí, é que façam com urgência. Tem que ter um projeto especial aqui para o cais do Pepe do Socorro. Porque essa vegetação, essa canarana, ela sempre forma. Sempre se forma. Ela sempre se forma. Em razão de lixo, em razão da praia, de não ter a manutenção, de não ter assistência da parte de quem é responsável. No caso, a prefeitura de Macapá. Aqui tinha um buraco que durou quase dois anos. Mas, graças a Deus, só ficou esse monte de areia. Terminaram o serviço e nem sequer tiraram esse resto de areia que atrapalha. Atrapalha as entradas e saídas das embarcações. Não é verdade, meu jovem? E o senhor trabalha com o que, meu jovem? Tudo bom? Programa Arte TV aqui de Macapá. Tudo bom? Como é que vai o senhor? Como é que vai a família, a saúde, o trabalho? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor trabalha com o que? Eu vendo pipoca. Mas no momento, você não está vivendo pipoca. Você vende mais o que? É pipoca, só. Não, mais assim por horário fim de tarde, início da noite. Das três horas em diante. Há muitos anos o senhor vende pipoca? Há com os três anos. Já está aposentado, graças a Deus, ou não? Não, não deve. Falta muito? Falta. Já faltamos. Qual o seu nome? João. Seu João. Pois é, seu João. E há quanto tempo o senhor trabalha aqui nessa área, seu João? Estou com 20 anos. 20 anos? Trabalho bem. Do seu ponto de vista, que falta para melhorar ainda mais aqui essa área aqui do Cais do Pepe do Socorro? Arte TV. Era tirar esses entulhos, né? Que fica aí no meio da rua, né? É, da rua. É complicado, né? Tá certo. Obrigado, obrigado, obrigado. E aqui, gente, olha, tem um pessoal que vende, olha, essa senhora aqui, ela vende aqui o cafezinho dela, olha só, vende aqui o cafezinho, o salgadinho, o bolo, se duvidar, ela já está aqui, nessa tradição de mais de 10 anos, olha, aqui tem o bolo, tem o pão com manteiga, não é isso, tem o minuto, aqui é o caldo, é? Caldo de Mocotó, quanto é que está saindo caldo de Mocotó? No copo. Olha, vende na tigela. Ela vende na tigela. Qual o seu nome? Nazaré. Dona Nazaré, ela vende bem no lado dessa plaquinha aqui, gente, mercado do, é, mercado do pescado e garapé das mulheres. Dona Nazaré, há quantos anos aqui, Dona Nazaré? é o programa Arte TV aqui de Macapá. Vai fazer já cinco anos no ramo. Quantos anos? Cinco, vai fazer. Cinco anos. E antes, aonde a senhora trabalhava? Na praça, pra ir lá na Avenida Fábio. Muito bem. Rapaz, e como é que está as vendas pra senhora? Tá. Pra senhora? Tá, mais ou menos. Tem dia que dá bem, tem dia que está fraco, né? A gente vai levando. O que a senhora mais vende? É o cafezinho da manhã. Cafezinho da manhã. Depois do café é o que? É, eu faço caldo, caipira, caldo de mocotó. E quais os dias que a senhora está? Estou de segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo. Tudo isso é a senhora que prepara mesmo? É, eu mesma que preparo. Tudo feito em casa. Alguém lhe ajuda? Só a minha neta que trabalha comigo. Eu acho que o caixa está precisando, que dê um reparo nele, porque está demais, como é que se diz, sem estrutura pra trabalho, até pras embarcações custarem, o cerrado está tomando conta de novo. E é aquela situação, né? Sim. aqui do mercado do peixe, do pescado, com relação a essa caixa d'água. Eles colocaram esses gradios, porque a molecada, gente, às vezes brincava e subiam aí. É um perigo. É um perigo constante. Nem queiro imaginar o quanto. E aqui são os barcos que vêm. Vêm, principalmente, do Bailique. É, trazendo o peixe. O peixe da maior quantidade do estado do Amapá. É Bailique, é Calçuene, é Amapá. Tudo vem. Olha aqui está o São José. Olá, meus amigos. Bom dia. Tudo bom, meu jovem? Olha aqui o pessoal, olha, trazendo o barco do peixe, são pescadores, né, que pescam na costa do Amapá. A base deles, a casa deles. Bom dia, meu jovem. Como é que vai, irmão? É o senhor que é o pescador número um aqui do Amapá? Olha, esse barco é desses senhores aqui. E o senhor é o? Eu sou Alexandrino, eu sou daquele, tô naquele barco ali. O senhor é pescador? É, eu trabalho no ramo da pesca também. Tá. O senhor... O dia não chega toda manhã. O dia não chega toda manhã. Amém